Júlio. Olha de volta com o programa Repórter PM do Rádio agradecendo o carinho da sua audiência você que está acompanhando a gente aí pelas redes sociais muito obrigado estamos hoje conversando com o líder do governo na na Câmara de de vereadores da cidade de Sousa Eugênio Rodrigues que a partir do dia primeiro né de março ele assume a condição de secretário de comunicação mas hoje Eugênio aconteceu uma sessão importante na Câmara de Vereadores onde foi aprovada a lei em que dá quinze por cento de aumento a todos os servidores me conta como é que foi esse momento lei aprovada agora lei garantida pagamento também para os servidores. Exatamente Pereira uma uma sessão importante demais extraordinária até porque tava essa discussão e dentro dentro eh da do prazo pra que esse ajuste e esse aumento na verdade ele já seja já seja contemplado o pagamento desse mês né o pagamento desse mês a folha prefeitário já anunciou pagamento será dia vinte e oito para todas as categorias dentro do mês trabalhado então com isso com isso o aumento que foi votado na Câmara por nós vereadores tanto de situação como de oposição já contempla o pagamento desse mês eu só quero fazer uma observação Pereira porque eu recebi muitas mensagens muitas ligações nós votamos um desmembramento que aconteceu na última sessão que foi para agraciar os aposentados sim tá certo os aposentados até o pagamento o município faz todo dia dez não foi dia dez por conta disso a gente teve que marcar uma sessão e aí houve esse desmembramento só que não houve a legalidade desse ato então os aposentados receberam o pagamento normal no mês que vem receberão com aumento já e retroativo sim então não vai haver nenhum nenhum problema nenhum prejuízo para os aposentados os os desse mês já recebe com esse aumento esse aumento Pereira e foi um momento histórico eu até só confirmando Aldeone já é nosso líder hoje na bancada né foi então Aldeone já falou já atuando como líder hoje a mensagem já foi enviada na Câmara do também um abraço da Fazenda Jardins fez um grande carnaval viu Pereira grande carnaval lá na região da Fazenda Jardins que fica ali lá da Lá da Lá do Curral Velho sim lá da Lá da Lá do Curral Velho cê conhece tudo hoje aquela região ali é Jardim Curral Velho vamos marcar lá viu meu amigo Genildo Mafalto também tá aqui grande Genildo um grande amigo Genildo então assim lá de Marcos Contabilidade Marcos Contabilidade é que é uma figura espetacular né? Gente muito boa. Figura espetacular então assim vamos lá vamos lá pro Bar de Fábio né? Marcar um dia lá no Bar de Fábio meu amigo Dadinho o Fábio é que faz a resenha em frente do posto de saúde foi construído do zero agora pelo município do Curral Velho. Mas Pereira é Aldeone é Aldeone disse uma situação hoje que foi que definiu ele disse eu tenho Aldeone tem dez mandatos dez mandatos dez mandatos não são não são dez dias dez anos dez mandatos são quarenta anos quarenta. Então ele disse que não tem lembrança e veja bem de ter chegado a Câmara Municipal uma mensagem de aumento né? Então assim você veja o respeito. Nesses quarenta anos que ele é vereador não tem lembrança. Olha ele chamou Assis é outros vereadores mais experientes e disse olha se alguém lê me ajuda a lembrar eu não tenho lembrança. Então assim é um momento importante é houve esse compromisso do prefeito Fábio Taironi juntamente com toda a sua equipe e que começa a se realizar a partir de agora quinze por cento esse ano com mais quinze no ano que vem. Então nós votamos hoje na Câmara Municipal agora é preciso Pereira a gente dizer o seguinte tudo isso é feito por conta de um equilíbrio e também muita responsabilidade. Minha amiga Josélia direto do Pará faz falta aqui com a gente né Josélia? Então assim Pereira porque para se chegar a esse aumento não é da noite para o dia. Claro que você. Um planejamento. Um planejamento. Um estudo técnico. Um equilíbrio financeiro. Porque assim Pereira é muito fácil muita gente. Ah por que não dá os quinze de uma vez? Por que não chega? Quem é que não queria Pereira? Na hora da quinze, vinte, trinta, quarenta, cinquenta por cento. É é você trabalhar, ajudar os companheiros. Eu acho que não tem um prefeito que não quisesse fazer isso. Agora deixa eu fazer uma desculpa eu interrompei já que você toca na questão do quinze por cento. Foi muito debatido hoje por parte dos vereadores da base da oposição foi que esse aumento de fato não chegaria a quinze por cento conforme o prefeito Fábio Taironi teria anunciado. Mas na live hoje o prefeito fez um desafio né? Você sabe muito bem. Mostrando e fez dizendo os pontos os quais né? Levavam a realmente que o número era quinze por cento. Pereira contra fatos. Mas você como é que você viu essa questão dos vereadores da oposição? Pereira contra fatos não argumento. Eu tô com eu tô aqui com a tabela. Tá certo? Não tenho todas as categorias aqui mas tenho muitas aqui. Sim. Então não tem como você fugir disso. Eu posso lhe entregar esse papel. Sim. Eu lhe entrego aqui essa tabela. Tá certo? E no final do ano porque o aumento que nós votamos hoje é escalonado. Escalonado. Então assim no final do ano você me cobra. Se não chegar nos quinze por cento aí eu venho aqui conversar com você. Então veja bem Pereira tá aqui. É assistente administrativo. Dezembro dois mil e vinte e dois. Sim. Recebe recebeu mil duzentos e doze mil duzentos e doze. Ele vai terminar o ano vai terminar dezembro dois mil e vinte e três esse ano. Sim. Com mil trezentos e noventa e três e setenta e cinco centavos. Um aumento exato de quinze por cento. Então eu vou deixar esse papel com você porque tem aqui auxiliar de serviço auxiliar geral de conservação de vias urbanas e rurais. Mil duzentos e doze no final do ano passado. Ele vai terminar o ano com mil trezentos e noventa e três. Então você não pode brigar com os números. Você não pode. Aqui dá quinze por cento. O que foi proposto está sendo proposto pelo executivo. Então você não pode ir contra os números. Se no final de dezembro, dezembro deste ano, não tiver esse resultado aqui, aí você pode dizer, Eugênio, não foi isso aqui que você disse. Então só pra poder a gente deixar claro que o aumento salarial. Eu vou deixar isso aqui com você. dependendo desse aumento aqui. Eu até vou colocar aqui pra quem tá em casa, depois, ó, que tá acompanhando a gente pela live. Depois vocês dão uma olhadinha aí, ó. São dois lados aqui. Não, só um lado. E eu vou deixar com você, querido. Olha, tá aqui pra vocês em casa acompanharem. Então esses aumentos que aqui, os quais o prefeito anunciou hoje, esse ajuste, né, é até dezembro. Exatamente. Começa agora em março. Começa agora em março. Exato. Até dezembro. Quando chegar em dezembro, aí chega aos 15%. Exatamente. Não é de imediato. De imediato. Então vai chegar aos 15% aí. Eu vou deixar esse papel com você que eu tenho outro aqui. Certo. Tá certo? Certo. E aí, inclusive tá aqui, essa tabela que tá aqui, Pereira, ó. Dezembro de 2022, dezembro de 2023 e a porcentagem. Mostra aqui nessa parte. É porque ele aqui no dezembro de 2022, dezembro de 2023 e a porcentagem na frente. Então nós vamos saber se lá não vai chegar aos 15%. Tá aqui. Vai ter que chegar esse valor aqui no final. Certo? Vai ter que chegar com os aumentos que irão acontecer gradativamente. Então, Pereira, não tem aqui, Pereira, nós vivemos hoje um momento histórico na Câmara Municipal. Nós votamos aumento. Eu faço aqui, Pereira, é evidente que uma ou outra categoria, quem que não quer mais? E nós vamos trabalhar pra isso. Nós vamos estar sempre cobrando, pedindo mais. O prefeito quer ajudar mais agora, Pereira. Veja bem, a gente precisa ter muito pés no chão. Quando falar em aumento, não ser irresponsáveis. Porque nós vivemos há pouco tempo atrás, um momento em Sousa, onde o servidor ficou dois meses sem receber. Sim. Tá entendendo? Então não adianta a gente jogar pra torcida, fazer o samba do crioulo doido, imaginar o mundo de fantasias da boca pra fora e não cumprir. Sim. Você tem que trabalhar com responsabilidade. A matemática precisa bater. Então, por que que Sousa hoje paga em dia, paga décimo? Aí você pode me dizer, e eu vou entender perfeitamente, mas Eugênio, isso é obrigação. Entenda? E é claro que é obrigação, mas isso não acontecia. Essa mínima obrigação, ela não acontecia em Sousa. E Sousa virou referência pras outras cidades. Pereira, assim como eu, você é do rádio muito mais tempo, e sabe que nós sofriamos aqui, nessa região, pagamentos atrasados. Praticamente, o Fabio instituiu em Sousa e serviu pras outras cidades. Hoje nós temos prefeitos equilibrados, responsáveis também, e que estão cumprindo rigorosamente os pagamentos. Mas assim, Pereira, você tem que trabalhar com responsabilidade, vendo a viabilidade financeira. Porque essa história de eu sentar aqui numa cadeira e jogar pra torcida, dizer que tudo é resolvido, da boca pra fora, meu irmão, não é assim que funciona. Você precisa ter responsabilidade. Você precisa compreender e do que você vai falar acontecer. Então, esse pagamento que tá aqui, esse calonado, ele vai chegar desse jeito e vai bater os números que eu tô dizendo aqui. Então, Pereira, é uma coisa que a gente precisa mostrar pra população de que hoje foi um momento histórico na Câmara Municipal e que muito mais virá, com certeza, porque esse pagamento, esse aumento que foi dado agora, ele vai se repetir pro ano que vem. Já foi dito pelo prefeito. Já vai se repetir. E aí nós vamos trabalhar cada vez mais, vamos trabalhar cada vez mais pra buscar melhorias pro servidor. Esse é o nosso trabalho, é buscar melhoria pro servidor. Então, eu tô muito feliz de ter participado dessa votação, de saber que é um ganho e que nós vamos buscar melhorar cada vez mais, já tendo essa garantia de que no ano que vem mais 15% será incorporado aos servidores do município de Sul.